Jó Jó Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu O Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre Amém 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 Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo louvor, Senhor Aleluia Quantas vezes choras em silêncio E reclama por não ter ninguém pra ouvir Você diz, vai tudo bem, mas por dentro Vejo o mundo desmoronando sobre ti Mas ouça agora o que o teu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída, a solução Olha pra mim antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Caminho sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada Pois não existe nada que possa parar Eu sou o teu Deus O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Eu sou o teu Deus Caminho sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Sou o teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Eu sou o teu Deus 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 Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Eu sou o teu Deus Caminho sobre as águas Caminho sobre as águas Vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Os passos de quem tem a fé em mim Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar manipul theo Se務 vai Afinal Veio aqui Eu vou te honrar Não pares Ele está vendo Colheu todas tuas lágrimas Quem mandou a ti falar? Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Vou te esperar Lolar Na hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Que mandou Que mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Que mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a venção De onde vem a venção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tripulação Posso não ver sua mão Sei que posso confiar Sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mas quando a minha força Se escutar E tudo em mim desmoronar Então olharei Então olharei pra ti E confiarei Em teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti Vou me firmar Então confiarei Em ti Na promessa que vem Amém Amém Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu Olharei pro céu Terei um testemunho E voltarei pro céu E voltarei ao mundo O que tu és Você tem pai E o teu pai tem nome Oh Deus Oh Oh Yeah 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 Meu Deus Oh Yeah 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 Oh Glória a Deus Se é o Senhor Deixa Ele te tocar Se é o Senhor Deixa Ele te moldar Será pra tu Para o teu crescimento Oh Aleluia Bendito é o teu nome Senhor Deixa essa canção Entra na tua alma Nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou recuar Estou em tratamento Completa a obra Mas tenho um pedido Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria Sem lhe ter por perto A obra depende Do seu Criador Oh Glória Sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Puxa o que custar Retira tudo Que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou fácil Sou fácil Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em tuas mãos Senhor Sou fácil Em soleiro Me preencha Me preencha por inteiro Um eternamente Independente de ti Senhor Eu sou Aleluia 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 Eu sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Puxa o que custar Retira tudo Que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Eu sou fácil Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em tuas mãos Senhor Sou fácil Meu isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente Dependente de ti Senhor Eu sou Eu sou Eternamente Dependente de ti Eternamente Dependente de ti Senhor Eu sou Eternamente Dependente de ti Eternamente Dependente de ti Eternamente Dependente de ti Senhor Sou fácil Reisoleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em tuas mãos Senhor Sou fácil Exoleiro Me preencha Por inteiro Um eternamente Dependente de ti Senhor Eu sou Senhor Eu sou Eu sou Aleluia! Glória a Deus! Filho Sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir Não há como descobrir os segredos Que tenho pra você Mas sondei seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando Então que decidi Me revelar E mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória E de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Sua prioridade Pode ver o que vier Pode também contar Comigo Seja lá Para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus Na sua história E ninguém irá Sentar a mesa Enquanto com glória Eu não me honra Mas Sondei o seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando então Que decidi Me revelar E lhe mostrar Alguns segredos Para uma vida De vitória E de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Sua prioridade Pode ver o que vier Pode também contar comigo Seja lá Para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu O seu Deus Se me fecharem Uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus Na sua história E ninguém irá sentar a mesa Enquanto com glória Não tem parede Não tem parede Não tem parede Pode também contar comigo Seja lá Para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verá livramento Sou eu, seu Deus Se me deixarem uma porta a outra pra você Eu abrirei de preferência onde não tem parente Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar a mesa Ai, filho, contigo eu estou Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Nas coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui Meu Deus é forte e temível, não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas de inimigas pra me resgatar O meu Deus é especialista em curar O meu Deus resgata o soldado ferido A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui Meu Deus é especialista em curar Meu Deus é forte e temível, não falha O seu grande amor ultrapassar 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 As linhas de inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido E o seu grande amor ultrapassar 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 Ele é especialista em curar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Só que em creio vai cantar Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto teu liberamento Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia Nós nos alegria Nós nos alegremos em ti Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja Que não haja fruto na vida E o produto teu liberamento Todavia me alegrarei 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 O choro dura uma noite O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Nós profetizamos Jesus em nome de Jesus O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio O tempo de cantar está chegando na sua casa Em nome de Jesus Ainda que a figueira não floresça E que não haja fruto na verde E o produto da leveira Ainda que a figueira não floresça E que não haja fruto na verde E o produto da leveira Ainda que a figueira não floresça Quando a pia me alegra Quando a pia me alegra Quando a pia me alegra Toda a pia me alegra Toda a pia me alegra Toda a pia me alegra Euants Malan hitos Ainação Aleluia Aleluia Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele, ou a Ele a glória A Ele, Ele merece toda glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém 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 Oh, 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 oh Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória 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 Ah, que o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo louvor, Senhor Aleluia Quantas vezes choras em silêncio E reclama por não ter ninguém pra ouvir Você diz, vai tudo bem, mas por dentro Vejo o mundo desmoronando sobre ti Mas ouça agora o que o teu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída, a solução Olha pra mim, antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminha sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída, a solução Olha pra mim, antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminha sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Sou meu Deus Sou meu Deus Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou meu Deus Sou meu Deus Sou meu Deus Sou meu Deus Caminha sobre as águas sem me encontrar Não há o que eu não posso fazer Nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Sou meu Deus Sou meu Deus Sou meu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou meu Deus Sou meu Deus Sou meu Deus Sou meu Deus Caminha sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Os passos de quem tem a fé em mim Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, vou te honrar Filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Vou te honrar Vou te esperar No mar Na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Há um tempo pra tudo Eu vou te honrar Eu vou te honrar Que mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mas quando a minha força Se escutar E tudo em mim desmoronar Então olharei pro céu Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o medo então sobrar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa E na promessa que fez Eu sei que em ti 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 Terei o testemunho E voltarei ao mundo E voltarei ao mundo Que tu és Você tem pai E o teu pai tem nome Oh Deus Oh Deus Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh Glória a Deus Se é o Senhor Deixa Ele te tocar Se é o Senhor Deixa Ele te moldar Será para o teu crescimento Oh Aleluia Bendito é o teu nome Senhor Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, completa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto A obra depende do seu Criador Oh, glória Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou fácil, nem soleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou fácil, nem soleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Oh, aleluia Oh, aleluia Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Eu sou fácil, nem soleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, meu isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso, reisoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Estou um vaso, reisoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Senhor Eu sou Aleluia! Glória a Deus! Sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos Que tenho pra você Mas sondei seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória E de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus Na sua história E ninguém irá Sentar à mesa Enquanto com glória Eu não Me honra Mas Sondei seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória E de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus Na sua história E ninguém irá Sentar à mesa Enquanto com glória Eu não 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 Amém. Ai, filho, contigo eu me dou. Amém. 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 Oh, glória a Deus. Se é o Senhor, deixa Ele te tocar. Se é o Senhor, deixa Ele te moldar. Será para o teu crescimento. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Deixa essa canção entrar na tua alma nesta tarde. Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, completa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, puxa o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou base Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou base Em soleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Oh, aleluia Oh, aleluia Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, puxa o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 O eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou eternamente dependente de Ti Eu sou eternamente dependente de Ti, Senhor Senhor Eu sou base Em soleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Aleluia Glória a Deus